Com mais de 30 anos de carreira e 36 discos lançados, elas são consideradas o melhor grupo vocal feminino do país. Batizado por Carlos Lira e Vinícius de Moraes, o grupo inicialmente formado pelas irmãs Siva, Sinara, Sibeli e Silene, recebeu um nome tão inteligente quanto óbvio, quarteto em si. O Vida Vivida de hoje recebe três das quatro integrantes da formação atual, Siva, Sinara e Sibeli. Olá meninas, tudo bem? Tudo bom querida? É um prazer recebê-las aqui hoje. A gente vai bater um papo e vocês vão também responder as perguntas da galera ligada na telinha, que vem aí cheia de curiosidade. Vocês vão ver só. Vamos lá. Ok. Mas antes, vamos conhecer melhor a história do grupo Nota por Nota. Nascidas em Ibirataya, na Bahia, as irmãs Siva, Sinara, Sibeli e Silene vieram tentar carreira no Rio. A estreia aconteceu no local que hoje é o Beco das Garrafas. Com inovações na melodia e na harmonia e letras sofisticadas, esse novo estilo musical conquistou o mundo. O primeiro grande sucesso foi a música Pedro Pedreiro de Chico Buarque. Na década de 60, as meninas afinadíssimas fizeram muitos shows no Brasil e no exterior ao lado de Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi, Tom Jobim e Baden Powell. Nos Estados Unidos, participaram de programas de televisão e gravaram um CD exclusivamente voltado para o público americano. E não deu outra. Ganharam o apelido de Girls From Bahia. Em 97, após o grande sucesso de uma turnê no Japão, elas receberam o prêmio Sharp de melhor grupo vocal feminino do Brasil. Em 80, Silene deixou o grupo para se casar. O quarteto em si, então, incorporou o ré de Regina e, mais tarde, o so de Sônia. Mas nunca mudou de nome. Prova de que as moças não são um sambinha de uma nota só. No final do ano passado, o grupo realizou um velho sonho. Gravar um CD específico para o público infantil. Pois é, gente. O quarteto está sendo representado hoje pelas irmãs Siva, Sinara e Sibeli porque a Sônia, que também faz parte do grupo, não mora no Rio e não pôde comparecer. É uma pena, né, gente? Com certeza. Mas eu tenho certeza que ela está agora aí ligadinha na gente, conferindo tudo aqui. Eu quero até aproveitar a oportunidade e mandar um beijo para a Sônia e te espero aqui no programa em outras oportunidades, não é, gente? Claro, com certeza. Mas vamos lá, meninas. Mais de 30 anos de carreira, 36 discos. É chão, hein? Bastante. Muita coisa desta estrada. Eu imagino só. Mas eu quero começar falando sobre o dia da estreia de vocês, que foi no Rio de Janeiro, em 30 de junho de 64. Como é que foi esse dia? Foi no Beco das Garrafas, no Bottles Bar. Nós estreamos com a Rosinha de Valença, com o Carlos Castilho, nosso maestro na ocasião, e mais o Copa 3. Copa Trio. Copa Trio. Salvador, Do 1, Romão e Gusmão. E Gusmão, no contrabaixo. Era um trio da pesada e que, inclusive, o Do 1, há pouco tempo esteve aqui no Brasil, né, e ele fez discos ótimos nos Estados Unidos e mora lá. O Salvador também mora lá e o Gusmão é quem ainda atua aqui. De vez em quando a gente ouve falar dele. Ok. Temos uma telinha pra vocês. A primeira. Dá só uma olhadinha, gente. Eu queria saber o seguinte. No início, o grupo era formado por quatro irmãs. Trabalhar em família ajuda ou atrapalha? Como é que é essa história? Quatro irmãs juntas o tempo todo, né? Briga o tempo todo. Dia e noite. Briga o tempo todo. As irmãs, no começo, era muita briga. A gente levava todos os problemas do palco pra dentro de casa. Você imagina. E vice-versa. Éramos muito novas também, quer dizer, hoje a gente administra muito bem isso. Mas no começo foi uma barra. Quem é mais temperamental da época das quatro, né? Na época das quatro? Olha, eu garanto que eu criava uns problemas legais, assim, mas, sabe, sempre com muito argumento, né? Vocês sempre direcionaram o trabalho de vocês pra um público adulto, né? Agora vocês estão lançando o primeiro CD só pra crianças. Não dá um certo medo, não, gente, tentar um público novo aí que vocês não conhecem ainda? Olha, essa ideia de fazer o disco infantil é muito antiga. Basicamente de uns 20 anos atrás, né? E nós estávamos em outras gravadoras e isso só se realizou agora justamente porque uma gravadora bancou essa ideia, que foi a CID, a Companhia Industrial de Discos. E eu acho que tudo vem no momento certo. Então, a gente curtiu demais fazer esse disco infantil. E eu espero que ele seja o primeiro de uma série que eu adoro cantar pra criança. E ele está sendo tão bem recebido, principalmente pela neta da Sinara, né? Que está na capa. Isso me comove grandemente e me alegra muito. Eu acho que é muito gratificante cantar pra criança. A gente fez isso com muito amor. Curte demais cantar essas músicas todas. E é um privilégio, depois de 37 anos, a gente poder se comunicar com esse público que está chegando aí do ano 2000 pra cá, né? Eu vou pedir uma palhinha. Vocês podem cantar um pedacinho de alguma música desse CD novo? Olha, nesse CD a gente gravou cinco músicas inéditas da Hora da Criança, né? Que o CD se chama Hora da Criança. Mais uma... aliás, são seis músicas. Cinco da Hora da Criança e uma da Célia Vaz. E o resto são músicas, assim, conhecidas das crianças, como Bicharia, do Chico, que faz parte dos saltimbancos, né? Como a Uni do NIT, também, que está na cabeça das crianças até hoje. E eu acho importante a gente passar mensagem, assim, positiva pras crianças, sabe? Sítio do Picapau também. Sítio do Picapau, de Gilberto Gil. O que a gente pode fazer é cantar um pouco a casa, né? Do Toquinho e Vinícius, né? Por favor, estamos todos ansiosos. Pois é. Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque pinico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Maravilha! Obrigadinha! Faltou a soninha, né? Não, faltou a soninha, é verdade Mas foi ótimo O Vida Vivida volta já já Hoje imperdível Com três divas da música popular brasileira Nossa! Você não quer ficar fora dessa, né? A gente volta já já O Vida Vivida está de volta Hoje batendo um papo afinadíssimo Com as meninas do quarteto em si E tem mais uma telinha pra vocês Dá só uma olhadinha Depois de tanto tempo Eu gostaria de saber do quarteto em si Qual é a mágica para manter esse sucesso todo Conta pra gente essa fórmula aí Do sucesso Olha, sucesso eu não diria Eu diria tempo de trabalho Porque na realidade o quarteto em si Nunca perseguiu o sucesso A gente nunca teve assim Músicas de trabalho Pra só tocar aquela na rádio Evidentemente que às vezes Pinto uma música numa novela Como na Ciranda de Pedra Que nós fizemos sucesso com o Céu Cor-de-Rosa Como na época do Criolo Doido Que foi o samba do Criolo Doido Que a expressão Isso é um samba do Criolo Doido Virou uma coisa pra indicar uma confusão, né? Foi um samba do Sérgio Porto Mas não foi um sucesso que o quarteto perseguiu Uma coisa que acontecia muito naturalmente Não falo de sucesso Eu falo de trabalho, de batalha, de amor à nossa arte E eu espero que as coisas continuem assim A gente conseguindo um espaço com a mídia Conseguindo pessoas que curtam o nosso trabalho Que o nosso sucesso é o público quem faz Com certeza O momento que nos ouve e que nos apoia e que gosta da gente Com certeza Mas o talento também é fundamental E vocês são quatro irmãs com um talento tremendo Tem mais gente afinada nessa família? Como é que é isso? Tem, eu acho que tem Eu considero o meu filho mais novo, Francisco Que vai inclusive gravar Chico Faria, ele tá nesse CD infantil também A participação, ele é muito talentoso e é muito afinado Vocês tiveram um incentivo dos seus pais pra lutar por essa carreira? Da minha mãe sim, mas o meu pai já tinha morrido quando nós começamos E a mãe sempre nos acompanhou, nos deu força E as tias também, toda a família Porque não tem artistas na nossa família Somente nós Agora com essa segunda geração, né? O Francisco, da Sinara O João, que toca contrabaixo, também da Sinara E também a André, que é filha da Silene, a irmã que saiu do quarteto A André é cantora, excelente, que já gravou também uma participação num CD do quarteto E essa nova geração que tá chegando aí nos dá muita esperança de continuidade Do artístico da família, digamos assim É verdade Vou fazer agora uma perguntinha pra Sibeli, que tá muito quietinha aí no canto Pode fazer Sibeli, por que o Si do nome de vocês? Por que as quatro irmãs começavam com a sílaba Si? Olha, essa ideia foi do meu pai Eu tenho a impressão que ele andou pesquisando flores e coisas lá do Egito e tal E chegou a essa conclusão de dar dois nomes de flores, né? Sinara e Silene E Siva e Sibeli, que são deusas, né? Da mitologia grega Então a ideia foi lá do meu pai, né? Se transformaram em deusas da MPP, com certeza Todo mundo começando com Si Engraçado que nós temos um tio também Que depois dessa ele resolveu também colocar os nomes dos filhos Tudo começando com Si, Si, né? Só que era com S.I. S.I. Deles, né? Silvio, Silvio, Silvana, Silvéria Então ele quis seguir a linhagem das sobrinhas É engraçado Meninas, foi difícil deixar a Bahia e vir tentar a carreira artística aqui no Rio? Como é que foi essa mudança? A Silvia é que sabe dessa Que ela veio antes de todo mundo Como é que foi? Foi difícil, sim Isso foi em que ano? A separação da família Porque eu vim antes do quarteto Na realidade, quando eu cheguei aqui no Rio Não era pra fazer o quarteto em si Isso nem passava pela minha cabeça Eu vim em 62 Eu era professora E fiz um concurso pro Estado Era professora de português e latim Depois tiraram o latim Nessa época você ainda não cantava? Ou já cantava? Não, eu cantava em programas de rádio Na época programas de calouros Programa, por exemplo, Papel Carbono do Renato Murci Isso aqui no Rio Aqui no Rio E lá nós cantávamos no programa da Hora da Criança Que é a nossa homenagem O disco infantil justamente por isso Porque lá nós cantávamos em dupla Mas nunca me passou pela cabeça fazer um quarteto Só depois que elas vieram E que nós conhecemos o Vinícius É que ele ficou animando a gente Vocês têm que se profissionalizar Porque vocês são muito afinados Isso é muito bom E o Carlinhos também dizia Vocês têm que cantar Carlinhos Lira Lira, é E aí nós fomos nos animando E realmente encarando a profissão Com mais vontade de deixar de ser amadoras na época E com esses padrinhos também não podia ser diferente Foi muito bom Então foi um pouco difícil Para o meu começo Mas do quarteto Eu acho que foi até mais fácil É verdade Tem mais uma telinha aqui para vocês Está ótimo Eu adorei a música, Carolina Que vocês cantaram no festival Dá para vocês cantarem um pedacinho para mim? É um gato A gente está pedindo Tem que cantar direito Não pode negar A música é essa que ficou em terceiro lugar? Em terceiro lugar No festival internacional Quer dizer, é a parte nacional No festival Em 67 Eu e a Sibeli cantando A música de Chico Buarque Lindíssima Carolina Seus olhos fundos Guarda tanta dor A dor de todo esse mundo Eu já lhe expliquei que não vai dar Seu pranto não vai nada ajudar Eu já convidei para dançar É hora, já sei, de aproveitar Lá fora, amor Ok, maravilha, gente O fim do Vivida vai dar uma paradinha Mas a gente volta no próximo bloco com muito mais Não saia daí! Estamos de volta com o último bloco do Vida Vivida Hoje batendo um papo com o quarteto em si Mais uma telinha Eu soube que vocês fizeram muito sucesso no Japão Conta um pouquinho para a gente sobre isso Como é que foi essa experiência no Japão? Maravilhosa! Nós estivemos lá por três vezes É, fomos em 89, né? Um festival de Bossa Nova, né? Junto com Leila Pinheiro Com Carlos Lira Com o Grupo Act de Minas Um grupo maravilhoso também Tivemos em 97 E tivemos em 98 É, engraçado que eles embora não entendem a letra Eles gostam do som Eles curtem Eles decoram, decoram as letras E cantam toda a letra direitinho assim Eles ouvem, né? E decoram E o mais interessante é que todos os nossos LPs antigos Estão já editados em CD lá no Japão E aqui no Brasil não É o maior público que vocês têm no exterior? Acredito que sim Acredito que sim Engraçado é que no outro dia nós tivemos aqui Uma temporada de um mês, né? Aqui perto E aí apareceu um japonês Depois Eu achei muito interessante Menina, mas falando português corretivamente Ele trouxe o CD de lá Para nós autografarmos Porque não tem o CD aqui Quando ele me deu o CD eu disse Que é isso? Você trouxe? Eu pensei que ele era anisei Não falando português Ele era japonês Ele falou que aprendeu um pouco de português Para conversar com a gente Porque teve uma hora que encrencou Eu comecei a falar mais Ele parou Porque ele deve ter decorado algumas frases Foi realmente lindo E na vida de vocês Surpresas As surpresas que acontecem São uma coisa boa Na maioria das vezes Ou não? Nem sempre? São maravilhosas Como essa que a gente contou Por exemplo Eu achei incrível E de repente aparece Um avô Que traz o neto Para conhecer a gente Olha Ele ouve lá em casa Eu toco os discos de vocês Então são surpresas maravilhosas E também os nomes Que dão Sinara e Sibela A gente viaja pelo Brasil De repente aparece uma Sinara E diz A minha mãe botou meu nome Para sua casa Uma Sibela Olha Eu me chamo Isso é fantástico É lindo É lindo E lá em Porto Alegre Apareceu um senhor Com quatro meninas Sinara, Siva, Sibela e Silene Eu fiquei assim Encantada com isso Com certeza Ele levou no camarim As meninas Para conhecerem a gente Vocês foram até convidadas Pelo governo espanhol Não é? Sim Para participar das comemorações Pelos 500 anos da América Como é que foi isso, gente? Foi muito bom Em 92 Na Expo Em 92 Como é que surgiu esse convite? Foi um convite Feito pelo governo Através de um empresário nosso O argentino Alfredo Raduzinski E ele nos levou Junto também com Carlos Lira De novo Maria Creusa Gilson Peranzeta Foi um show lindo De Bossa Nova também Nós fizemos seis cidades da Espanha Começando por Madri Começando por Madri Sevilha Cáceres Salamanca Foi lindo Lindo Badarroz Badarroz Foi muito bonito Foi uma temporada de um mês e pouco Maravilhosa Muito divertida também Divertidíssima A gente correu em seis cidades Conhecemos pessoas Que é muito legal Você não chegar só na cidade Cantar e sair Você ter esse contato mesmo Com o público Contato com o pessoal De universidade Foi muito legal Verdade Vamos falar agora Sobre um dos últimos trabalhos Que vocês fizeram Que está inclusive aqui Que é Falando de amor Para Vinícius Que foi É uma homenagem explícita Com certeza Fala um pouquinho Desse último trabalho Para a gente Esse CD É engraçado Que era uma fita cassete Que eu tinha De um show Que a gente fez Em 1981 Um ano depois Que o poeta faleceu E eu tinha essa fita cassete E foi um resgate Exatamente Porque a fita Estava em ótimo estado Era só vozes E violão E eu mostrei Para o quarteto Todo mundo aprovou E a gente acabou Mostrando para a CID Eles gostaram E editaram Gravada ao vivo Gravada ao vivo No Teatro Paiol Em Curitiba Nossa Essa fita estava esquecidíssima Esquecidíssima É uma fita assim Muito Imagina Sabe E aí foi muito bom Porque é o único registro De vozes E violão Que nós temos Que o quarteto tem O violão lindíssimo E 36 discos É o único É o único É o único É um violão fantástico Também do Luiz Cláudio Ramos Que foi nosso maestro Arranjador Durante muito tempo E está muito bonito O disco Um disco assim Acústico E quase erudito Assim Eu sinto Os arranjos Os arranjos muito elaborados O violão também Muito bonito Do Luiz E esse disco Pode ser encontrado Em todas as lojas Na realidade Os dois discos De que nós falamos agora São super recentes São os últimos trabalhos São os mais recentes Lançados pela CID É verdade Que agora a gente acabou De gravar um DVD E um CD ao vivo também Só que é com muito mais gente Do que com violão apenas Entende? E esse nós estamos curtindo muito Porque é o único registro Do quarteto Ao vivo No teatro E com violão E esse DVD E esse CD É de um show Que nós acabamos de lançar Chamado Verdades e Mentiras Com direção de Rui Faria E textos De Rui Faria e Milô Fernandes É um show muito legal Fantástico A gente está acabando de Estreamos há pouco tempo No Garden Hall E estamos viajando Pelo país Maravilha Vamos ver mais uma telinha? Vamos Depois de tanto tempo De carreira Vocês ainda tem alguma coisa Para realizar? Ih, muita coisa E aí, muitas coisas Uma não, mas várias Muita coisa O que a gente pode esperar E ir pela frente? Olha Trabalhar, trabalhar, trabalhar O que a gente quer O conjunto vocal E quando a gente Trabalha em grupo A gente curte Ficar perto Elaborar arranjos Conhecer músicos novos Músicas novas Poder gravar Poder viajar Mostrar o trabalho Para mim Isso é o sucesso Sabe? Quando você falou O sucesso do 436 É trabalhar É continuar O sucesso É poder continuar Nesse país Cantando e fazendo O que a gente gosta Não parar Nunca Não parar Não é? Tem uma curiosidade aqui Como é que foi Essa aproximação De vocês com o MPB4? Vocês se lembram Na primeira parceria Que já foram Vocês já fizeram muitas Muitas Foi Começou em 65 Quando nós Já tínhamos estreado Aqui no Rio Com Vinícius e Caíme E aí fomos fazer Uma temporada Lá em São Paulo E aí conhecemos Os 4 rapazes E na mesma época Nós conhecemos O Chico Buarque Que não tinha estreado Não tinha ainda Aparecido Como compositor Então foi interessante Então foi interessante Porque um outro Chico Nos apresentou Que foi o Chico De Assis Que apresentou O Chico Buarque Para a gente E apresentou Os rapazes do MPB4 E ele O Chico de Assis Sugeriu Que nós fizéssemos Um show Junto com os meninos E aí começou A parceria Do MPB4 Conosco Duas de vocês Foram casadas Com duas Com, perdão Com dois deles Só eu Uma só Uma só Que foi você Eu fui casada Com o Rui Do MPB4 Justamente o diretor Desse novo show nosso E Mas as 4 na época Namoraram os 4 Só que aí vingou Ao mesmo tempo Não, não mori Não, não Ficava Tipo Era o termo atual Ficava É verdade Só o meu casamento Vingou, né Nós fomos casados Durante 12 anos Foi muito bom Tivemos 3 filhos Dois deles são músicos Uma dela é Produtora Que é a Irene A gente foi muito feliz Enquanto durou E somos muito amigos Até hoje Continuam trabalhando Muito amigos Ok Gente, foi um prazer Infelizmente o nosso tempo acabou Impressionante como passa rápido Não é? É verdade Eu queria muito agradecer A presença de vocês aqui Queria também mandar um beijo Para a Sônia Que não pôde vir Mas nosso beijo, né meninas? Coletivo É verdade Gostaria também de agradecer Ao pessoal que participou Da telinha E você aí de casa Que acabou de acompanhar Aqui comigo Essa entrevista maravilhosa Com as 3 integrantes Do quarteto em si Para mandar sugestões Para o programa Envie um e-mail Para tvuniversidadecomc Arroba universidadecomc Ponto edu E não se esqueça Temos um encontro Marcado no próximo Vida Vivida Até lá Obrigada Obrigada a todo mundo O que você não sabe Esse é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esquecer O principal E no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate o coração E no peito dos desafinados E no peito dos desafinados Pois é a todos Então E no peito dos desafinados Eu gostei